Tenho um amigo meu de Namadeira, tem um Nissan Patrol, que ele costuma usar para ir lá em cima à serra e ele pagava, ou paga, 70€ de imposto de circulação, mas com as novas legislações vai passar a pagar 700 e tal euros. Isto é de loucos, isto é de loucos, pelo andar da carruagem, isto o melhor, é uma pessoa comprar um burro, um burro para ir à serra de burro, e depois alimenta o burro a pão de ló e ainda pede um subsídio ao Estado. O melhor é andar de burro. E depois faz como o outro, como a música do Fernando Correia Marques. Nós que aceitamos estas medidas do governo, nós é que somos os burritos. Ah, povo enganado, isto tem que parar aqui, temos que dizer, chega destes ladrões que nos querem roubar, querem nos roubar a carteira diariamente, chega disto.